Dona Graziella, já voltou? A Dona Carlota não falou nada que a senhora ia chegar. Onde está aquela ridícula e o fantoche do marido dela? É que não tem ninguém aqui. Foram todos para a fazenda do seu Alessandro. É que a Dona Nádia vai casar com o Sr. Vitor. Aqueles dois vão se casar? Mas olha só isso. Quem diria que o Pedro daria o divórcio para aquela cega nojenta, não é? Ajudo o Porfírio a subir com todas as malas para o meu quarto. Sim, senhora. Ai, não faça cara feia. Vai se preparando, Manuela. Porque vou fazer uma oferta ao Ezequiel que ele não poderá recusar. E aqui nesta casa, muitas coisas vão mudar, entendeu? Vai, vai, vai. Se mexe, rapidinho. Sim, senhora.